Estar nesse outro lugar, onde você é uma pessoa que tem iniciativa pras coisas que você quer receber na sua própria vida, é fantástico. O que você quer pra sua vida, hein? Fala pra mim. O que você quer? Você já parou pra pensar nisso? Ou você é uma marionete aí do seu marido, só faz o que ele quer, só faz o que o seu chefe manda, só faz o que todo mundo manda? Que tipo de mulher é você? Que tipo de mãe é você? Que tipo de esposa é você? Que tipo de profissional é você? O que eu quero fazer da minha vida, hein? Para então, não tem isso. E você vai ver que tá faltando um pouquinho de iniciativa de uma das pessoas fazer as coisas, que é você mesmo. Sabe quem que... Você acha que o seu marido quer ser o inimigo, né? Você acha que você não teve muita sorte, nasceu numa família menos provida aí de finanças? Você acha que é por causa disso, por causa daquilo que aconteceu com você, hein? Mas sabe quem que é o seu maior inimigo? O seu maior inimigo é você mesmo. Por isso que eu tô te falando. Quando precisa de uma só pessoa, você só precisa vencer uma pessoa primeiro, que é você. Nem é o seu parceiro.